Música Já faz tempo que me indo em carro verde Larga famílias, tudo pra trás Pra mim eu bebi ali na terra de alguém Dentro chuva, dentro sol e dentro frio Levanta cedo, madrugada Coragem fechada pra trabalho Levanta cedo, dentro gelo Ué, isso que merca Merca e sabe, manda aula com minha nação Pobranja a vida, libo, tem que trabalhar Merca e sabe, manda aula com minha nação Pobranja a vida, libo, tem que levantar cedo Ali na família que tá espiado Converso de amigo, tabai, tabi, onjabo Vai, me dani merca Cinca sã na sua, pomodista na Londres Vai, me dani merca Cinca, pra trabalho, pomostra, vende, traba ju Vai, me dani merca Cinca sã na sua, pomodista na Londres Vai, me dani merca Cinca, pra trabalho, pomostra, vende, traba ju Onde onde alguém, taba cabo verde Corazão tá doente, até coisa faça Mãe, me dani merca, tem que bajou Minha famílias Vai, me dani merca Tente o velho pão paga Vai, me dani merca Vende, capace Vai, me dani merca Tente o velho pão paga Vai, me dani merca Cinca sã na sua, pomodista na Londres Vai, me dani merca Cinca, pra trabalho, pomostra, vende, traba ju Vai, me dani merca Cinca sã na sua, pomodista na Londres Vai, me dani merca Cinca, pra trabalho, pomostra, vende, traba ju Cinca, pra trabalho, pomostra, vende, traba ju Vai, me dani merca Cinca, pra trabalho, pomostra, vende, traba ju Vai, me dani merca